Ame, o menino das estrelas Capítulo 12 O Pergaminho e as Duas Possibilidades Enquanto nos situávamos em algum lugar ignorado, comecei a ler o pergaminho de Grato tal como o Emil tinha escrito. Aqui está ele. Amor é um ingrediente sutil da consciência. É capaz de mostrar o sentido profundo da existência. Amor é a única droga legal. Alguns procuram equivocadamente no álcool e em outras drogas, o que o amor produz. Amor é o sentido mais necessário da vida. Os sábios conhecem o segredo e só procuram o amor. Os outros o ignoram e por isso procuram o externo. Como obter amor? Nenhuma técnica serve. Porque amor não é material. Não está submetido às leis do pensamento e da razão. Elas é que estão submetidas a ele. Para obter amor, deve-se saber antes que amor não é um sentimento, mas um ser. Amor é alguém, um espírito vivo e real, que quando entra em nós, chega a felicidade, chega a tudo. Como fazer com que ele venha? Primeiro, deve-se acreditar que ele existe. Porque não se vê, só se sente. E alguns o chamam de Deus. Depois, deve-se buscá-lo em sua morada íntima, o coração. Não é preciso chamá-lo, porque já está em nós. Não é preciso pedir-lhe que venha, mas deixá-lo sair, liberá-lo, entregá-lo. Não se trata de pedir amor, mas de dar amor. Como se obtém amor? Dando amor, amando. Então o amor é um ser. Isto não aparece em nenhum livro que eu tenha lido. M sorriu e ligou os controles. É, lógico que aparece, em um. Em qual M esse eu não li? O menino do espaço começava a divertir-se. Leu sim, mas ainda, você o escreveu, ali aparece. Em M? Em M? Não me lembro. Então leia de novo. Algumas pessoas falam de possessão demoníaca, quando alguém comete barbaridades. Podem imaginar que as forças negativas formam um ser. Mas, se alguém está com amor, ninguém pensa em falar de possessão divina. Vocês são muito interessantes. Pense nisso. Melhor ainda é colocar em prática o Conselho de Krato. Vinca aproximou-se de mim. Para mim vai ser muito fácil. Agora. Espero que você consiga estender o seu afeto para além de Pedrinha. Seu povo precisa de você em Kia, antes que voltem, mostrar-lhes em algumas gravações. Para que voltaremos na Kia? Não disse que estamos indo exatamente para a Kia, mas o momento vai chegar. Então, não tem remédio? É, Vinca não pode ficar aqui para sempre. Ela deve voltar para o seu mundo, escrever outro livro, continuar servindo. Você deve fazer o mesmo em seu planeta. Mas antes, vejam isto. De trás dos vidros apareceu um mundo cinza escuro. Não nos interessou nem a mim, nem a Vinca. Ambos permanecemos de mãos dadas, olhando-nos com tristeza. Chega de dramas baratos. É que vamos nos separar. Qual é o problema? Não estarão afastados para sempre. Logo terão a oportunidade de estar unidos eternamente. Vamos? Vejam isto. A destruição de um mundo. Nem mesmo aquela notícia nos interessou. Estávamos muito tristes. Ao ver-nos assim, Amy apagou a imagem e depois nos disse. Parte da evolução consiste em aprender a superar o apego, porque o espírito procura a liberdade. Mas nós nos amamos. O verdadeiro amor não é apego. Não aprisiona e nem se aprisiona. Liberta e se liberta. Aqueles que se amam de verdade não precisam estar grudados como siamises. Querem receber este castigo na próxima encarnação? Não sabíamos se brincava ou se dizia a verdade, mas suas palavras nos acordaram. Ligando novamente o sistema que projeta imagens nos vidros explicou-nos. Isto que vão ver aconteceu a um mundo que não conseguiu superar a sua violência e a sua maldade. Apesar de todos os esforços daqueles que participaram do plano de ajuda para este mundo. Vejam. A atmosfera estava escurecida por uma grossa camada de nuvens cinzentas. Observamos grande quantidade de naves que desciam aquele planeta. Estão assistindo a uma operação resgate. As naves descem para buscar aqueles que tem 700 medidas ou mais, para salvá-los, porque o merecem. É na verdade algo muito triste, um fracasso. Todos os esforços foram em vão. As imagens passavam uma após a outra como uma espécie de documentário filmado. A terra tremia em quase todos os lugares. As cidades costeiras eram varridas por gigantescas ondas. Apareceu uma nave-mãe igual aquela do comandante. É, é necessário abrigar vários milhões de pessoas. Vários milhões? Vários milhões. Há mais pessoas boas do que vocês imaginam. Muitas vezes a maldade é simplesmente uma rebeldia diante da injustiça expressa por caminhos errados. Outras vezes são maus hábitos coletivos provocados por sistemas e organizações ruins. Geralmente, os costumes ou as necessidades obrigam as pessoas a agirem mal. Por isso, é necessário que sejam difundidas as mensagens que estamos enviando. Quanto mais e mais trabalharem, menores serão as probabilidades de que em seus mundos aconteça o que estão vendo aqui. Mostrou cuidadosamente o trabalho de uma nave sobre uma cidade. Muitas pessoas eram literalmente içadas por meio de raios luminosos. Seus rostos mostravam surpresa ou temor, mas em muitos casos alegria. Por que está tudo tão escuro? É porque acabam de explodir milhares de bombas nucleares. Logo começará a chuva radioativa. Depois o planeta esfriará tanto que será impossível sobreviver. E por que não elas se resgatam? Não tem um bom nível. Ah, observam seus níveis de evolução através do sensômetro? Neste caso não é necessário. Esta é uma comunidade retirada da civilização. Todas essas pessoas decidiram escapar dos problemas em vez de trabalharem para resolvê-los. Não tem um bom nível. Agora, por terem desejado salvar somente as suas vidas, perderam a vida. Deverão esperar por uma nova oportunidade em outro mundo, para uma nova existência. As palavras de Amy. A visão de um mundo completamente escurecido pelas nuvens de pó contaminado. O espetáculo dos seres humanos morrendo num planeta que não parava de tremer. Com montanhas de água cobrindo os continentes. Destruindo tudo ao passar enquanto milhares de naves selecionavam somente alguns poucos milhões de pessoas. Deixando a maioria condenado a morte. Tudo aquilo nos causou uma terrível angústia. Vinca tinha muitas lágrimas nos olhos. Parece-me terrível, cruel, deixar essas pessoas ali abandonadas. Elas que se retiraram para viver uma vida mais em contato com a natureza. Quando viram que tudo estava perdido. Ah, mas você se engana. Elas não escaparam quando tudo estava perdido. Foi muito antes. Quando ainda havia a possibilidade de fazer alguma coisa. Talvez o trabalho delas tivesse sido suficiente para salvar este mundo. Lembrem-se de que o cântaro transborda com uma gota. Apesar das explicações de Amy, parecia uma vingança deixar ali essas pobres pessoas. Não se trata de vingança, mas de selecionar as boas sementes. Unicamente com boas pessoas pode-se desenvolver uma civilização onde é possível dormir em paz, uma porta aberta ou deixar os bens de consumo à livre disposição das pessoas. Aqueles que escapam não seriam as boas sementes. Se lhes fosse dada a oportunidade de chegar ao mundo como o que querem construir, não teriam disposição de serviço e cooperação, simplesmente porque lhes falta amor. No fundo, o que os impulsionou a fugir foi um egoísmo que pode ser disfarçado de qualquer coisa. Vida sã, saúde e purificação, evolução espiritual inclusive, mas no fundo é simples egoísmo. É como se um médico fugisse do hospital por medo do contágio e dissesse que sua saúde é a única coisa que importa. Se todos os médicos pensassem assim, coitados dos doentes. As explicações de Amy conseguiram me fazer entender melhor a situação. Mesmo assim o destino das pessoas ainda me entristecia, por isso perguntei. Mas não existe a possibilidade de criar um mundo bom sem que milhões de pessoas sejam eliminadas? Excelente pergunta! Por quê? Porque é claro que é possível. Agora lhes mostrarei outras gravações. Aqui tem o registro de tudo o que aconteceu em outro lugar. Vejamos! Amy acionou novamente os controles. Nos vidros apareceram novas imagens. Desta vez se tratava de um mundo muito parecido com a Terra ao que ia. As pessoas também eram quase iguais a nós. De várias raças inclusive. Numa importante cidade havia grandes multidões diante das portas de um enorme edifício. Olha só! Estamos assistindo a um momento histórico! Acaba de ser criado o governo mundial. Os representantes escolhidos por cada país não são políticos comuns. E quem são então? São servidores do plano cósmico. Este mundo começa a ser regido pela lei de Deus, pelos princípios universais. Vinca parecia fascinada. Que maravilha! Houve aí a união de muitos grupos espirituais, religiosos, ecológicos e pacifistas. Estes fizeram a proposta da convivência fraternal, praticada em todos os mundos civilizados. E as pessoas decidiram acreditar neles. Não houve outro caminho. Por quê? Porque houve um descalabro econômico em nível mundial. Por outro lado, devido a inúmeras experiências atômicas, a contaminação e abusos na utilização de recursos naturais, houve grandes desequilíbrios ecológicos, mudanças climáticas que afetaram a produção de alimentos, apareceram novas epidemias, pestes, pragas, guerras em todo o mundo, guerras entre sistemas sociais, guerras por fronteiras, guerras por diferenças religiosas, gastava-se todo o dinheiro em armas, houve fome, miséria, medo, e as pessoas se cansaram. E como só havia uma alternativa capaz de parar a loucura coletiva, pacificamente e de comum acordo, decidiram experimentá-la. Por trás dos vidros apareciam várias cenas. Agora estamos vendo o momento no qual se executa a primeira medida do governo mundial. Devo lembrar que é o governo baseado no amor. Em todas as cidades, milhões e milhões de pessoas estavam reunidas diante de toneladas e mais toneladas de equipamentos de guerra. Metralhadoras, fuzis, canhões, e todos aqueles elementos de destruição que tanto orgulho provocaram em algumas pessoas em meu planeta. O que estão fazendo? Neste momento, em cada país, ou melhor, ex-país, em cada estado deste novo mundo, se realiza a transformação das armas. Vimos como as grandes chamas fundiam os metais. Nos portos, os barcos de guerra eram transformados em cargueiros. Nos aeroportos, os aviões de guerra em naves de passageiros. Os tanques em tratores. Lembrei das palavras do profeta Isaías, aquelas que apareceram no começo do meu livro anterior. Vou transcrevê-las aqui da forma como estão escritas na Bíblia. E das suas espadas, forjarão relhas de arados, e das suas lanças, foices. Não levantará a espada uma nação contra outra nação. Nem daí por diante, se adestrarão mais para a guerra. Enquanto as chamas fundiam os metais, num ato simbólico de paz e irmandade, as pessoas cantavam canções. Muitas choravam de emoção. Agora observem com atenção. Aqui aparece a melhor parte. No céu, surgiram vários milhões de objetos luminosos que começaram a voar em círculos ao redor das fogueiras. As pessoas os saudavam com emoção e alegria. Algumas naves desceram e seus ocupantes saíram para reunir-se com aqueles que participavam daquele ato que bania para sempre a destruição e a violência da face daquele planeta. Através de alto-falantes, os visitantes espaciais se apresentavam para as multidões. Falando mais ou menos assim, nós os saudamos irmãos deste planeta. Este maravilhoso ato que vocês realizam hoje foi inspirado pelas forças construtivas do universo. Repercutiu no melhor de seus corações e impulsionou-os a lutar para salvar seu mundo. Conseguiram superar o egoísmo, a ignorância, a desconfiança e a violência. Isto indica que alcançaram um bom nível para ingressar na fraternidade cósmica. Daqui em diante, não haverá mais sofrimento. Estamos aqui para oferecer-lhes toda a nossa bagagem de conhecimentos científicos e espirituais, para que dentro de muito pouco tempo, estejam organizados de acordo com a harmonia cósmica regida pelo amor universal. As pessoas abraçavam-se, levantavam suas mãos às naves com gestos maravilhados e felizes. Apesar de o espetáculo ser emocionante, Vinca chorava abertamente. Consegui dominar meus sentimentos e fiz uma pergunta. Como é possível que essas pessoas não sintam medo diante da aparição das naves? A resposta é muito simples. Isto é devido a toda uma difusão de informações que nossos amigos, os missionários, realizaram previamente. Todos os grupos motivados pelo amor reconheciam nossa existência e ajuda. Todos eles profetizavam, segundo nossas mensagens, que uma vez que se produzisse a unidade e a eliminação das armas, apareceriam as naves de seus irmãos do espaço. Isso foi criando uma consciência universalista nesta humanidade. Por isso, suas missões são tão importantes. Vinca, surpreendida pelo espetáculo fraternal que se desenrolava diante de seus olhos, expressou o entusiasmo. Gostaria de estar ali! Leve-nos, por favor! Amy começou a rir. Você não sabe o que está pedindo. Estas imagens já foram registradas há tanto tempo, que nos momentos em que aconteceram estes fatos, o homem de seus mundos ainda desconhecia a escrita. Não pode ser. É melhor que acreditem. E por que você utilizou imagens tão antigas? Nenhum outro mundo se salvou desde aquela época. A risada de Amy nos fez compreender que nos enganávamos. A razão pela qual lhes mostrei este mundo é porque aqui as pessoas são muito parecidas como vocês. Assim tudo lhes pareceria mais familiar, mas posso mostrar-lhes o mesmo espetáculo em vários milhares de mundos desta galáxia e em todas as épocas. De qualquer forma, eu gostaria de ir, ver como evoluíram em tantos milênios. Gostaria mesmo de poder levá-los, mas não temos tempo. Posso informar-lhes que este mundo hoje é muito parecido aos planetas civilizados que vocês conhecem. Existe só uma raça humana e... Só uma raça? Mas aqui eu vejo várias. Sim, mas com os anos foram misturando-se. Hoje é uma só. Aqui restou da miscigenação de todas as demais. Vinca pareceu ficar triste. Então, todas essas pessoas que vemos estão mortas? O rosto alegre de Amy nos fez pressentir que não era assim. Estão todos bem vivos e felizes. Nossos olhares exigiram dele uma explicação. Em Ofir, ele me disse que um senhor que aparentava 60 anos tinha, na verdade, quase 500. Mas essas pessoas deveriam ter milhares. Uma vez que o mundo ingressa na fraternidade, toda a sua população permanece viva para sempre. Não é uma maravilha? Nossas bocas abertas fizeram Amy rir. Desculpe-me se estou rindo. Mas suas caras, eu os compreendo. É uma surpresa muito grande, mas é verdade. Nossas descobertas no campo científico e espiritual permitem nos deter o envelhecimento celular. E quando o mundo ingressa na fraternidade, entregamos-lhes todo o nosso conhecimento. Não compreendi. Embora o homem de Ofir tivesse 500 anos, parecia mais velho que os demais. Portanto, havia um envelhecimento celular. E por que então o homem de Ofir não parecia jovem? Porque o seu corpo não parecia tão jovem. Ah, não compreendo. Acontece que não são todos os que querem submeter-se indefinidamente ao processo de interrupção do envelhecimento. Alguns evoluíram mais do que o resto dos seus irmãos. Então o mundo no qual vivem já aliás pequeno. Devem ir para mundos superiores. Mas antes, precisam desenvolver o corpo que utilizam. Não podem ir com ele para mundos superiores. Assim, deixam-no envelhecer até que não funcione mais. Até morrer? O corpo somente. Nos mundos da fraternidade, as pessoas sabem como permanecer conscientes fora do corpo físico. Estão sempre com a consciência desperta. Assim, passam do velho corpo ao novo, sem perder a consciência nem a memória. A vida eterna é uma realidade assegurada para aqueles que conseguem chegar a um mundo civilizado. Assegurada? Bem, é questão de saber interpretar as sagradas escrituras dos seus mundos. Ali se promete vida eterna para alguns. Então a morte... A morte não existe em nenhum lugar. Você acha que Deus é tão mal para permitir uma coisa assim? Unicamente existem mudanças de estado. O espírito é eterno. Para as pessoas dos mundos incivilizados, não lhes é concedido o direito de mudar de corpo. Conservando a memória da vida anterior. Isto produz uma ilusão da morte. Mas nos mundos civilizados, todos se lembram de suas experiências passadas. Vinca escutava maravilhada. Então vale a pena chegar no mundo superior. É assim mesmo, mas repito, é preciso que isso seja conquistado. Nada se obtém sem esforço. Não se colem ambroquinhas sem semear. Que coisa é essa de ambroquinha? Umas frutas muito gostosas do meu mundo. Lembrei-me que em sua visita anterior ele tinha prometido levar-me ao seu planeta. A propósito... Sim! A propósito, lembre-se de que você prometeu levar-me a sua casa. A minha casa? Eu apenas disse que você conheceria meu planeta. Só que não podem sair das naves nos mundos civilizados. Por enquanto. Estamos indo justamente para lá. Para a boneca galáctica. O que é boneca galáctica? Assim se chama o planeta onde eu vivo. Logo chegaremos. Que nome bonito! Bem, pelo menos é mais agradável do que Q ou Terra. Essas palavras não tem poesia. Perguntamos a ele se todos os mundos civilizados tinham um nome como aquele. Quase todos, embora alguns queiram conservar os originais. Em geral, buscamos nomes poéticos para tudo. Mundos, regiões, rios, montanhas, lagos, lugares, caminhos... Em Kia, colocamos os sobrenomes dos heróis. Guerreiros, você quis dizer. Como seus mundos são violentos e beligerantes, se vocês fossem mais evoluídos, utilizariam nomes de artistas, cientistas e mestres. Quando tiverem evoluído mais, procuraram imagens mais belas. Entusiasmada pelo que acabava de ouvir, Vinca falou. Vamos, Pedrinho! Eu o convido a caminhar por estes campos. Vamos pela Rua das Aves Azuis até a Praça do Espelho Mágico. Segurou minha mão e me levou para a sala posterior da nave. Gostei da fantasia que ela propunha, mas não pude acompanhá-la no jogo. Minha imaginação não funciona bem quando existem outras pessoas presentes. A timidez me bloqueia um pouco. Se o que você tem a mostrar é bom para os demais, guarde no bolso a opinião alheia. Disse Amy da sala de comandos. Aprenda a ser você mesmo sem pedir licença. Trate de compreender o que significa um coração com asas. Com asas! Vinca apareceu não gostar muito de que Amy se intrometesse em nossos jogos utilizando a telepatia. Por isso fingiu falar através de um alto-falante. Pedimos à tripulação que não interfira nas coisas íntimas dos outros membros da nave. Você tem razão. Nos mundos civilizados, não respeitar a intimidade das pessoas é um delito grave. Vinca encontrou nisso motivo para uma brincadeira. Então, por que é que você ainda não está presa? Sinto muito. Tenho grave de ferir de captar os pensamentos de vocês. Como bons e civilizados, pensam num volume terrivelmente alto. É difícil não escutar o som de um aparelho de rádio a todo volume. Acontece que vocês ainda não aprenderam a aquietar seus pensamentos. Se nós não fizéssemos, imaginem a terrível cacofonia que teríamos que suportar por sermos telepáticos. Por isso, quando vamos realizar trabalhos em seus mundos, preferimos transitar por zonas onde o ruim da menor. Aquilo me interessou muito, mas não quis contrariar Vinca. Evidentemente, ela queria conversar a sós comigo. Por isso, perguntei mentalmente. Em quais zonas da Terra é menor o ruído dos pensamentos? Existem em seus mundos pontos localizados em locais que correspondem às zonas mais sutis do grande organismo chamado planeta. Não é igual em qualquer lugar? Uma célula do cabelo não é igual a uma célula do cérebro. Do mesmo jeito, existem lugares especiais também nos planetas. Nestes pontos, as radiações são mais sutis. Portanto, as pessoas que habitam estes lugares são menos brutalistas. Por isso, é mais suportável para nós transitar nessas regiões. Seria mais suportável se você nos deixasse conversar em paz. Está bem, mas tentem não fazer muito ruído com seus pensamentos caóticos e emoções descontroladas. Ainda mentalmente perguntei. As emoções também fazem ruído? As emoções negativas ou descontroladas são a pior fonte de ruído. Não direi mais nada, pois Vinca pode tentar tirar-me da nave. Apesar de que não terão muito tempo para suas telenovelas baratas, Já chegamos em Boneca Galáctica! Amor de que não terão muito tempo para sua nenhuma se aproximação. Apesar de que não tinhaaling o conhecimento de mais da paz. Apesar de que não tenha de ser um país mecanizado. Apesar de que não se a apreia o finalizar essa demandsão das